Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas comprinhas que eu fiz para a minha festinha de mil inscritos. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Se vocês querem assistir é só vir comigo. Então gente, vamos começar. A primeira coisa que eu comprei foi esses Cheetos de queijo, de bolinha e de queijo. E ele custou R$1,60. A segunda coisa que eu comprei foi esse Fandangos aqui. Muita gente estava perguntando por que esse Fandangos que eu compro é R$1. Gente, é porque aqui na minha cidade tem de vários tamanhos. Tem do grande, tem do médio, do pequeno e cada um desses tem o seu valor. Então esse daqui custou R$1. E esse é de presunto. A terceira coisa que eu comprei foi outros Cheetos. Esse Cheetos daqui custou também R$1,60. E esse daqui é de queijo parmesão. Outra coisa que eu também comprei foi esse Doritos. Muita gente também estava falando que a batata frita também que eu compro, que é muito pequena e muito seca. Gente, eu também não gosto de comprar muito a fatura para ficar desperdiçando. E depois muita gente ficar falando, ah, ao invés de você estar desperdiçando, você deveria estar dando para uma pessoa de rua. Então por isso que eu gosto de comprar assim, na quantidade certa. E esse Doritos custou R$1,00, tá? E ele é de queijo. Outra coisa que eu também comprei foi duas batatas fritas, tá? Da Ruffles. E custou R$1,00. Muita gente também estava perguntando que por que quando eu como batata frita eu fico com dor de cabeça. Eu acho que é por causa da fritura, gente. E eu também não gosto muito de comer essas coisas. Outra coisa que eu também comprei foi essa gelatina de maracujá, que custou R$1,10, que eu vou fazer bala fina e caseira. Outra coisa que eu também comprei foi esse refrigerante de latinha skin, tá? Que custou R$1,79. Na verdade, cada coisa que isso aqui foi R$1,00, gente. Muito barato. Que é de cola. Só que a gente comprou um refrigerante do maior, gente. Não foi só desse daqui, não. Só que está lá na geladeira. E a gente também comprou um diamante negro. Só que como ele estava derretendo, a gente colocou na geladeira. Então depois eu mostro para vocês. Gente, outra coisa que eu também comprei foi esse granulado. Gente, ignorem se eu estiver toda hora. Outra coisa que eu também comprei, tá? Gente, ignorem mesmo. Foi esse granulado de R$2,25, que eu vou enrolar os brigadeiros. E eu não peguei do colorido, porque da última vez que eu comprei do colorido, ficou muito mole. Tem uns granulados que tem uns que ficam molengos. Outros ficam durinhos. E é bom sempre comprar granulado nessas casas de festa, de aniversário. E eu comprei. E a marca é da Mil Cores, tá? Tinha de outras cores também. Mas quis comprar dessa daqui. Outra coisa também foi esse achocolatado. Como eu não achei do outro achocolatado, que é o meio amargo, porque, gente, eu corri em todas as borbonieres procurando forminha para fazer ovo de Páscoa aqui no canal. Só que eu não achei. Muita gente também compra e tinha esgotado. Então eu não achei. Mas que muita gente também estava pedindo para fazer ovo de Páscoa aqui no canal. E esse achocolatado custou R$2,20. Outra coisa também foi esses dois cocos ralados, tá? Que talvez eu vou fazer beijinho. Eu não sei. Eu estou em dúvida se eu faço doce de morango ou beijinho. Mas eu ainda estou pensando. E eles custaram R$1,89. E a marca da La Violetteira. Eu acho que dá para entender, né, gente? Outra coisa que eu também comprei foi esses dois cookies. Esse daqui eu já mostrei para vocês no vídeo de festinha do pijama, que foi com a minha amiga Sasha. Um beijo, Sá. Esse daqui é de chocolate com gotas. Custou R$2,25. Essa foi uma coisa que não custou tão caro. E comprei esse do original, do tradicional, que é com gotas de chocolate. Tá? E a primeira vez que eu comei isso aqui, gente, é muito bom. Eu pensava que era ruim, que eu tinha um gosto de integral, que tem alguns... Que tem um gosto daqueles light, assim. Aí eu gostei desse daqui, gente. E essa daqui é da marca da Mariland, como eu falei para vocês no outro vídeo. Outra coisa também foi esse creme de leite, tá? Que eu vou colocar no brigadeiro. Ou talvez eu vou fazer pavê, tá? E, gente, se vocês querem que eu ensine como fazer pavê de novo aqui no canal... Que o pavê que eu fiz aqui no canal, muita gente disse que não soube fazer. Gente, foi porque naquele dia eu fui no canal de uma mulher lá, que eu não sei o nome, mas qualquer coisa eu deixo aqui na descrição para vocês. E aí eu assisti o vídeo e fui fazer e ensinei para vocês. Então, por isso que saiu meio bagunçado. E esse creme de leite é da Mococa, de R$2,35. Outra coisa também foi essa forminha de gelo, que custou R$2,50, tá? Eu fui na loja de R$1,00 e comprei, porque eu estava à procura de forminhas de silicone para fazer fina e caseira. Só que tinha uma na loja das americanas, que foi do Mickey, só que era desse jeito, só que era de gelo. Então, essa foi a única forminha que eu consegui comprar para poder fazer, tá bom? E se vocês querem também, deixem lá aqui, aqui tá, gente, no vídeo, para eu poder ensinar para vocês como fazer fina e caseira. Outra coisa também foi esse Fandangos, tá? Tinha dois aqui, aí eu não mostrei para vocês, que também custou R$1,00 e também é de presunto, gente. Ah, gente, sua vida está tendo promoção da Fandangos. Eu não sei, mas depois eu falo para vocês, tá? Entre lá no site da Fandangos, que está jovem, olha lá. Outra coisa também foi esses bolinhos aqui, ó, do Bob Esponja, que custou R$1,00. E, gente, é muito bom. Esse daqui é de chocolate. Esse daqui é de chocolate também, os três são de chocolate. E, ah, gente, tem dois de chocolate e um de morango. Eu não gosto muito de morango, não, gente. Desce aqui, né? Ah, gente, eu vou deixar aqui na descrição o link do aplicativo desse bolinho aqui, tá? Que é em 3D, aí você pega a embalagem, coloca e o Bob Esponja sai para fora do celular. Eu não sei, mas eu vou baixar e é muito bom. Eu baixei, na verdade. Só que deu uns erros, começou a travar, então eu desbaixei. Mas vocês também podem baixar aí, gente. Outra coisa também foi esses dois biscoitos recheados, tá? Esse daqui é de coco e esse é escureto, gente. Esse daqui é muito bom, com recheio de coco. Que custaram? Ah, gente, lembrando que cada coisa dessa veio separada. Tipo, uma eu fui no mercado e comprei outra coisa, uma eu fui no mercado e comprei outra porque eu não estava conseguindo achar a metade das coisas. Por exemplo, essa forminha aqui eu tive que ir na loja de um real, na Dinossauro Presentes aqui na minha cidade e eu tive que correr um monte de lugar para poder comprar essas coisas, tá? E eu acho que cada biscoito desse custou dois reais ou foi um real em alguma coisa, gente. Outra coisa também foi esses palitinhos aqui, que a minha irmã comprou, que foi 60 centavos. E eu não sei por que ela comprou, não sei. Talvez ela vai cortar goiabada com queijo. Ela vai fazer enroladinho de goiabada com queijo e presunto com queijo também. Aí ela vai colocar lá. E, gente, eu vou gravar tudo para vocês da minha festinha de mil inscritos. Outra coisa que eu também comprei foi esses dois leites condensados da Piracanjuba, tá? Custou três reais. Esse daqui eu vou fazer brigadeiro. E esse daqui eu vou fazer bicho de pé ou doce de morango, como vocês queiram chamar, tá? E esse leite condensado também eu uso bastante. Da Mococa, da Italac também. O importante é que ela é escureçada, gente, mas a marca também não importa. Outra coisa também foi essa latinha de milho verde e ervilha em conserva. Custou dois e quinze. E é da Estela Doro, gente. Muito bom. Na verdade, eu nunca comi esses negocinhos aqui, dessa marca. Que a gente vai jogar no cachorro quente. Outra coisa também foi esses teams aqui da Marilã. Gente, isso aqui é viciante, é muito bom. E milagre, eu consegui comprar desse maior. Porque no supermercado aqui do nosso bairro tinha de... Do pequeno e do novo sabor. É. É de chocolate. Corre lá pro canal da minha irmã que ela vai gravar um vídeo de Arrume-se Comigo para a festinha de meus inscritos, né? Então corre lá pro canal dela. Também vai gravar vídeo de comprinhas que vocês pediram. Ah, gente. Eu esqueci também de mostrar esse leite condensado. Que eu comprei dois. Gente, acredita? Eu não reparei que tinha dois leites condensados. Ou leite condensado não. Creme de leite. Desfaça. Que custou dois e trinta e cinco. Mais... Ah, gente. A minha irmã confundiu o creme de leite da minha mãe com o meu daqui. Então, gente. Vamos para as últimas coisas. É... Eu também comprei esse queijo ralado. Tá? Da Milkly. Milkly? Que foi dois e trinta. Que a gente vai jogar no cachorro quente. E a última coisa foi esses bolinhos. Que é novidade pra mim. Porque eu nunca comi. Que é da Duo. Tá, gente? Eu nunca comi. Eu vim passando na televisão. Que custou noventa e nove centavos. Um real. E eu peguei os dois de chocolate. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, gente. Eu queria mostrar pra vocês também outra coisa. Essa pulseira aqui. Que a minha colega me deu. De amizade. Mua! Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. E, gente. Corre lá pro canal da minha irmã. Se inscreve também. E a minha mãe vai criar um canal aqui no YouTube. Que vai se chamar Ana Maria Receitas. Ela vai gravar várias receitas boas e deliciosas pra vocês. Então, gente. Um grande beijo. E tchau. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.